Oi, Oi OpaDinio! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Flea The Facility, mais conhecido como Marretão. Porque hoje a gente vai jogar aqui uma partida ou duas aqui da Marretta. Então, pessoal, já deixa o seu like fantástico aqui no início do vídeo. E se você é novo aqui no canal, aproveita e já se torne um pandinho se inscrevendo. Então é isso, pessoal. Vamos lá para a primeira partida! Pessoal, começou aqui Eu sou Survivor Quem que é? Eu acho que é Excellent Acho que é ela que é a Marretão Então vamos aqui raquear esse PC Gente Será que a gente vai conseguir ganhar? Eu não sei E já ser uma pessoa da partida Uma pessoa nos abandonou aqui Eu já fiquei triste Mas tudo bem, vamos lá Eu tenho que me concentrar porque geralmente Eu fico cuidando outras coisas E eu acabei deixando passar aqui o negócio Ao invés de clicar E pessoal, nesse dia que eu estou jogando exatamente hoje Parece que é aniversário Do Flea The Facility Isso aí gente, então parabéns Então pessoal, vamos lá Vamos raqueando Raqueando Aê Olha, a gente já está terminando esse primeiro PC Porque já passou da metade Será que a gente vai conseguir terminar tudo hoje? Eu não sei Eu espero que já tenha um povo Raqueando os outros E tomara que a Marretão não pegue ninguém Que é assim que fica mais fácil, né? Porque é muito ruim quando começa aquele Pega, solta, pega, solta de gente, né? Então vamos lá Vamos tentar ficar assim, ó Só raqueando de boa na lagoa Eita, eu estou sentindo a Marretão Eita, eu estou sentindo a Marretão, gente Saiu mais uma pessoa do jogo, gente Agora Agora eu acho que a gente vai se ferrar Nossa, tem mais um PC aqui Nossa, que sorte, hein? Que sorte Juju Juju Juju, só temos nós Juju Fé em Deus Que a gente vai conseguir essa partida E vai ser super fácil Vamos lá Tá Tá tudo tranquilo Por enquanto Eu não vi nenhum sinal da Marretão Então Tamo de boa Aí só porque eu falei isso Ela vai aparecer Só fiquem de olho Gente, vamos lá Raqueando 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 Eu gosto muito desse mapa Porque ele é bem clarinho, né? Sei lá Enfim Eu puxando os assuntos aleatórios E, gente Eu perdi a minha marreta Eu tinha comprado uma marreta Que veio desse coisa aqui Que era de Halloween Que era de Robux E ela sumiu Ela sumiu Vem, Juju Boa, boa, boa A Juju está aqui, gente A Juju é Ela é boa Então Sabemos que ela não está off, né? Porque senão Aí sim ia complicar, né? Aí, terminamos Vamos Eu acho que lá no cinema Tem alguma coisa Se eu não me engano É Ou pra cá Aqui Vamos lá Vamos no cinema Aí Até parece que ela está me ouvindo, gente Que medo Eu vou entrar aqui por baixo Enquanto ela abrir a porta Aí, dando a missa E não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Vamos voltar Eu acho que aqui tem Eu acho Não sei Será que ela está vindo? Eu espero que ela venha Se não, qualquer coisa Ela vai em um Eu vou em outro Tá Ela está me seguindo Beleza Aqui tem um, Juju Aqui tem um Aqui tem um Vamos lá Vamos hackear esse Gente, depois desse Só vai faltar mais um Então Estamos com sorte Vamos lá A Marretão Eu nem vi a Marretão hoje Então, gente A gente tem muita sorte E o que será que é essa sala aqui? Parece um lugar Que eu ia com o meu pai Que eu ia com o meu pai Que ele trabalhava lá Que tinha um montão de Coisas de Aparelhinhos Assim, sabe? Era bem legal Vamos lá, Juju 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 Uma panda E uma Juju BR Raqueando Olha só Que maravilha Tá Falta pouco Gente Eu estou achando Que essa partida Vai ser É fácil demais Sério Tipo, tá muito fácil Ai, vai lá A Marretão E aparece, né? Aqui não tem nada Eu estou com muito medo De encontrar com a Marretão Sério, gente Vocês não tem ideia Ai, cadê o computador Que era pra estar aqui? Já não tá mais Já perdi É a Juju, gente A Juju sumiu Eu acho que tem um aqui, ó E a besta saiu Pessoal Essa aqui é uma Survivor E entrou uma inscrita A G J Loenza Eu não sei falar o seu nome Desculpa Então, um beijo pra ela, gente E vamos lá Essa Survivor aqui Como eu falei pra vocês Então, bora hackear esses PCs E essa partida aqui Estamos cheio de gente Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Gente, o Marretão tá ali Eu nem sei o que é o Marretão E nem pretendo ver agora Deixa eu me esconder Aqui Ai, meu Deus Por favor, não entra aqui Não entra aqui Não entra aqui Nossa, gente Quase Será que ela vai voltar? Tomara que não Nossa Gente, meu coração Como é que ela não viu Que apareceu Que errou Meu Deus, gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, que susto Ai, foge Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Foge Foge Foge, foge Foge, foge Eu vou me esconder aqui Eu tô com medo Inscrita Foge Pelo amor de Deus Meu Deus Meu Deus do céu Gente Meu Deus do céu Nossa Meu coração Meu Deus do céu Estou falhando Vem, Inscrita Eu não acredito Que você fez isso Comigo, Inscrita Você Você fez isso Comigo Gente Ela tem uma blusa Da Nickelodeon Nossa Ai, ela vai voltar aqui Vamos terminar rápido Bom Porque os outros Eu espero que eles vão Hackeando Enquanto a gente Tá aqui, né Vamos lá Aqui, aqui, aqui Ai, eu tô sentindo ela Eu tô sentindo Aqui Terminamos 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 Aqui Sai 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 De boa E fecha Não Quase que eu fiz isso Gente Quase que eu fiz isso Quase que eu fiz isso Ai, meu coração Quase que eu fiz isso Cadê o computador Que era pra estar aqui Vem cá, Inscrita Se esconde Se esconde Gente, eu tô ouvindo a musiquinha Sabe E o meu coração tá batendo Pra vocês não dá de ouvir Mas pra mim não dá E agora Só foi um computador Até agora, né Nossa, gente A gente tá bem mal aqui Essa partida vai ser Ser bem ruim, eu acho Aqui Nossa, que susto Um passarinho fez barulho Eu levei um susto Eu acho que eu sou um pouco Muito assustada Ai, de novo, gente Sabe o que esse passarinho faz? Gui Ok, meu Deus Tem um passarinho fazendo gui aqui Tudo bom Ai, de novo Que susto Tá, tem três pessoas Aquilo ali é marretão Como é o jogo travou? Ai, o escrita Meu Deus O escrita é mais lagado Que sei lá o que Tudo bom Vamos lá, galera E faltam quatro PCs Será que tem mais alguém Ah não Gente, ferrou Continua, continua Pra gente terminar Antes de dar marretão vindo Ai, ai, ai Ai, tomara que não dê Boa, aqui já tem outro Cuidado, escrita Vamos lá Pé nos dedos Gente, ela vai me empurrar Tenho certeza Socorro Socorro Meu Deus Gente, tô com medo de Gente do céu O que que tá acontecendo? Gente, ok Tudo bom Ela tá hackeando por cima de mim? Como assim, galera? Eu não sei o que que está acontecendo Eu não sei Mas eu só sei Que estamos quase terminando esse PC Ai, errou Meu Deus do céu Ai, ai Meu Deus Olha o jeito que eu tô hackeando, gente Meu Deus do céu Ai, ela tá vindo aqui Eu tô sentindo que ela tá vindo aqui, gente Pelo amor de Deus Vai rápido o PC Pelo amor de Deus Corre, PCzinho Corre, PCzinho Ai, pronto, pronto, pronto Vamos lá pro próximo Eu acho que o próximo tá pra cá, gente Pessoal, tô aqui no último PC E aquela inscrita que tava comigo Ela foi pega Porque a gente se deu de cara com a marretão Só que eu acho que ela escapou Porque ela não foi pega até agora Então eu vou ficar aqui por enquanto, gente E só falta esse PC Porém, tem aquele PC lá do outro lado Que a pessoa tá errando, acho que de propósito Pra chamar atenção Ou não Ou é a inscrita que tá lá Ah, já terminou, já terminou Vou, 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 vou Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui Ai, tomara que a inscrita saiba onde que eu tô E esse, ou essa, PMK02 Tá, eu vou deixar aberta essa daqui Ai, gente Se a marretão aparecer aqui Eu vou ter que fugir sem a conta do mundo Porque, né É a vida Peraí, deixa eu ver Aqui Aqui é a inscrita Vem, 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 vem Vou levar só a inscrita, gente Porque a inscrita é a inscrita, né As outras pessoas não conhecem Escapamos Boa, pessoal Conseguimos Escapar Aê, pessoal Boa Mas, pessoal Eu vou ficando com o vídeo de hoje Por aqui Se vocês gostaram Deixem o seu like Pandástico Se inscrevam no canal Compartilhem pra todos os seus amigos É isso Um beijo enorme Para todos vocês E Fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau